Então vamos lá ouvir os nossos comentaristas, Molica, Boris, bom dia. Boris, queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Há exagero? As dúvidas colocadas pelo Marcos Sintra são pertinentes, são razoáveis? Se não são razoáveis, é o caso de censurá-lo nas redes sociais? Como é que você avalia o caso, Boris? Bom dia, Rafael, bom dia, Muriel, que está conosco hoje, substituindo a Stephanie, e bom dia, Molica, bom dia a todos. Olha, isso é censura. Não tente definir isso como qualquer outra coisa. Isso é uma forma de censura, sem dúvida alguma. É um erro, um erro do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Um erro gravíssimo, que faz parte desses exageros que o STF, o TSE, com que o STF e o TSE nos brindam de vez em quando. O Marcos Sintra, eu trabalhei com ele durante alguns anos na Folha de São Paulo. Eu era editor-chefe e ele era editorialista. Eu conheço bem, eu dou o meu testemunho de que ele é um cidadão ilibado, cidadão ilibado, político com os melhores propósitos. Foi candidato a vice da Soraya Tronic. E o que ele coloca é uma dúvida que pode aparecer na cabeça de qualquer brasileiro. A dúvida, repetindo, é, várias urnas apareceram só com votos para Lula. Sem nenhum voto para Bolsonaro. E, ao contrário, não. Num pleito equilibrado. Não custava o TSE vir a público e responder, tecnicamente, deve ter uma resposta ao questionante, ao Marcos Sintra. Bastava isso. Não censurar o seu Twitter, não censurar a presença dele na internet. Que história é essa? Estamos caminhando para a censura, para a censura e para a censura. Eu vi uma declaração de uma ilustre ministra do STF, dizendo que era contra a censura, a censura é abominável, mas nós estamos vivendo um momento diferente. E, neste momento, ora bolas, ministra, que história é essa? Que história é essa de censurar o Marcos Sintra? Qualquer pessoa. Eu estou colocando o Marcos Sintra como um democrata, uma pessoa que tem um histórico, foi deputado federal. Quer dizer, as pessoas conhecem o Marcos Sintra, porque ele está sendo vítima, a sociedade brasileira, neste momento, está sendo vítima de um erro que nos conduz, é excesso de tentar fazer as coisas bem feitas, nos conduz à censura. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi censurar Marcos Sintra. Foi isso.